E aí galera, beleza? Estamos aqui na Estação da Luz, eu e o Fabinho, estamos indo direto para Francisco Morato. E aí Fabinho, tem que esperar que a gente vá cá lá, hein? Bora ver! Essa hora aqui é vazia aqui, hein? A gente vai ver 5 horas. Tem lagre, né? Porque aqui todo dia de trem aqui é tudo horário cheio, e hoje tá sossegadão. É, não? Olha a Estação da Luz aqui, como é? Olha, ó. Isso aqui é a Estação da Luz aqui em São Paulo, galera. É, ó. Tudo feito com o tesourinho, né? Da hora, velho. E aí Fabinho, o trem já tá vindo já, já vai correr. Tá vindo, deve estar vazio. Vai correr pra ir sentado? É, vamos ver se tiver lugar. Aí galera, o trem da vindo lá, ó. Agora é a hora da gente correr pra pegar o lugar, né Fabinho? Não, mas já tá vindo cheio de lá. Ah, já tá vindo cheio? É, vamos ver, né? Espero que não. Vamos esperar, vamos esperar. Vamos esperar aí pra ler. Isso aqui, ele parou lá na frente, lá, ó. Parou. Tá parado lá, ó. Será que é pra entrar na frente da porta? Eu acho que é. Vamos ver aí, vamos esperar, ó. Vamos fazer o filo aí que já vai todo mundo entrar pela porta ou sobe. E aí Fabinho, hora depois? Aí ó, pra parar, pra parar. Acho que furou o pneu aí, Fabinho. Tá atrasado. Furou o pneu, eu trocaro já, ó. Aí chegou aí, galera. Ô, moleque, tá vazio. Tá vazio, estourou, hein? Mas secado. Vai passar direto? Não vem vazio assim, dá até medo. Porque ele passa direto. Um, dois, três. Aí ó, falei, ia dar B1. Falei que ia dar B1. Quando tá assim, eu vou passar direto, pra ver? Puta, as terras, apontar. Ai, o pessoal me desesperaram, ó. Aqui é igual jogo de futebol americano. Ih, foi embora. Foi não, parou. Foi embora, foi embora. Quer ver que tá em manutenção? Deu ruim, hein, Fabinho? Ela ia vir, era pra ele vir, ele não vem lá do Brás, lá daqueles lá, bilajar cheio? Aham. Eu falei, ele que se vinha vazio, é a cruzeta. Tudo bem, Dom? Tá com esses dois aí, velho. E aí, Fabinho, o trem tava na manutenção, velho. É, porque é a cruzeta. Quando o trem vem assim vazio, assim, apagado, ele vai, o certo é vir feio de lá. Quando vem vazio, não favorece, não. Aí, vai passar direto. Olha aí, tá vindo a trem aí, Fabinho. Agora vai, agora vai, hein. E aí, tá barrufado, ó. Eu falei, eu tenho que pegar o que vem barrufado, velho. Quando vem vazio, é só pra ainda não acabar. Aí, vamos aí, eu vou entrar. Não valeu pra correr, pra sentar aqui, rocar tudo ocupado. Será que vai caber lá, lá? Vai ter que caber. Olha, olha. Isso aí é o quê, ó? Quase três horas da tarde já, não é? É, mano. Será que o pessoal, acho que tem muita mudança de horário de trabalho aí. Será? Uns entra mais cedo pra sair mais cedo, outros entra mais tarde pra entrar mais tarde. E é sempre cheio agora. Quantas estações? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze. Treze estações? Rapidinho, em cinco minutos, nós estamos lá. Isso demora demais, velho. Isso demora demais, mano. Não, mas nós chegamos lá rápido. Rapidinho. Aí, galera, acabamos de chegar aqui, ó. Em Francisco Morado. Está aqui com a gente a Monalisa, a seguidora da gente. É o Fabinho. Aí, galera, agora vamos dar uma voltinha aqui, pra ver como é que é o centro. Aqui é bem... tem bastante loja aqui, né? Aí, Faltinho. É onde? Ponto C, com nome? Tá com certeza, lá na frente. Ah, lá na frente? É, não. É, não. É, não. Aí, galera, tem bastante loja aqui, ó. Eita, Fabinho, bem diferente de lá, hein, Fabinho? É, bem diferente. Bem diferente de lá, galera. Tem muita loja aqui, ó. Ponto Baterias Portátil Calculadoras Sua. E aí, Fabinho, o que você achou aí, velho? Tá agora aqui, ó, o pé de laranja e a narata de tinta. Aí, ó. Vamos pra laranja de tinta e você já pode fazer uma plantação aí, ó. É no xirica. É no xirica? É aí, ó. É bergamota? Como que a naranja? É bergamota, opa. Tudo bom, meu querido? Estamos gravando aí o pé de tangerina aí, ó. Ah, tangerina. Caramba, que da hora, hein, velho. Caraca, que da hora, velho. As laranja de tinta e as pequenininhas aí, né? Isso é pra vender, esses pezinhos, né? É pra vir. Bem, estamos dando uma volta aqui pro Francisco Morato. O Malisa tá apresentando pra gente aí, Francisco Morato. É uma feira aí, ó. Estamos aqui no guia turístico. Olha, Fabinho. Aí, Fabinho. A Malisa tá de guia turístico. É, tá de guia turístico aí, ó. Olha que legal os placinhos aqui, ó. Olha que legal. Os guarda-chuvinho aqui, ó. Olha o que eu achei aqui já. O que, Fabinho? O que você achou aí? Tá de lavanda. Hã? Lavanda. Lavanda? Aí, ó. Isso aí serve pra quê, essas lavandas aí? Isso aí é calmante, rapaz. Isso aí pra dormir é ótimo. É uma beleza do chá, né? Não, pra beber não. É o aroma dela. É o aroma dela? O aroma essencial de lavanda é um dos mais top que tem pra pessoa dormir. Caraca, lavanda aqui de graça ainda, hein, Fabinho? Lavanda de graça aí, fosse lá na vila, não tinha mais nenhuma. Ou se na vila o povo carregava tudo, hein? Bora, velho. Oi. Tô gravando. Tá gravando aí, ó. Se não fosse, se não tivesse frio aí, dá um... Um mergulho aí dentro aí. Um mergulho aí dentro, aí, ó. Ó, mano, ó. Esse aqui é um coração, né, mano, Alisa? Isso aqui fica aceso de noite, né? Isso. Fazer um ioga aí, Fabinho? Não tá xixuando? Fazer um coração. É um templo aí, ó. Tempo chinês, eu acho. Belém da Serra. Praça Belém da Serra é o nome aqui, ó. Tempo romano. É romano? É. E aí, Fabinho, achou o que aí, véi? Aí, ó. As tripinhas aqui, ó. Um voo japonês, né? Um voo japonês. Isso aqui é de comer. Isso aqui tem muita glicose aí, ó. Isso aí é bom, hein? Se você quiser uma energia de açúcar aí no dia, ó. Chega e enjoa. Isso aqui é mesmo que mel. Acho que esse experimento dá mel, ó. Será que dá pra fazer açúcar também? Ele é bom pra duas coisas, hein, Fabinho? Hã? Ele é bom pra glicose e é bom também pra barriga. Come um tacho desse todinho pra você ver. É, muito enjoado. O que é que o povo tá fazendo açúcar de mel? Será que cola? Ô, Fabinho, chegamos no Acre aqui agora. Fabinho, pode entrar um dinossauro. Olha, roi. Olha o dinossauro aí, ó. Olha o dinossauro aí, ó. Ô, Fabinho, desça com o dinossauro aí, roi. Aí, ó. Olha o dedo aí, ó. Desça com o dinossauro aí, roi. Olha, Fabinho, desça com o dinossauro lá. Vai pegar o dinossauro pegando o povo. O dinossauro tá com o pescoço meio torto, assim, ó. Tá muito legal, tranquilo e cheio de loja. Tem batata no chão. Ó, batata no chão, mano. Chegou a tranquila, sossegada aí, cheio de loja. Você olha pra sua hora e planta essa batata. Lugar tranquilo, né, Fabinho? Sossegada, cheio de loja, né? Oxe, tranquilidade aqui. O que você precisar aqui, nem precisa ir no Brás, hein? E morrendo até uma guia turística aí, ó. É, a Onalisa aí que tá guiando a gente aí. Aí, ó. Já tá quase cinco horas da tarde. Agora vamos ali pro trem ali. Coralho de pico. Tá preparado, Fabinho? Não, o problema é quando chegar na luz. É, né? É. E eu vou plantar essa batata naquele jardim. E aí, Fabinho? Tá fazendo o que aí, velho? Plantando a batata. Vai plantar a batata aí? Sim. Coloca aí pra ver se nasce. Aí, ó. Já era. Se tivesse a água, tava regada aí, né? Isso aí é no formigueiro, mas não tem formiga não. Não faz banana. Cara, eu gostei muito da estação aqui do Morata. Porque tem várias obras de arte, ó. Olha que legal. A borboleta. A borboleta lá. É, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá de lá. Olha que dá uma hora, hein, Fabinho. Dá uma hora, né, mano? Tá vendo? E é tudo feito com pedra. É tudo feito com pedra, né? Olha. Olha que bonita, mano. Isso aqui chama-se mosaico. Esse tipo de arte aqui, ó. Mosaico? Tá com pedacinho de azul mesmo. É, dá pra fazer. Dá pra fazer. Pera aí. Eita, agora é o horário de pico agora, hein? Aqui é sossegado. Deixa eu chegar mais na frente. Aqui é sossegado ainda? É. E aí, ó. É verdade. Pera aí, vou mudar a câmera. Chegamos aqui na estação agora. E aí, Fabinho? E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. O cara vai ter que voltar por aí, ó. Volta por aí, ó. Não dá nada, não. Sério, tudo? Deu fome, hein, Mami? O cara que ele ali depois, ó. Daqui a pouco nós encaramos a... Apertado, hein? Aí, não tá, Fabinho, né? Capelo, eu tô de ketchup. E aí, Fabinho? Agora vamos aí? Bora, bora, bora. Tá distraindo aqui, o cabelo tem que cantar pra acabar os malos. Porra, é difícil de estudar. Porra, é difícil de estudar. E porra, verão, o que eu sei. E nós copi, o anuliu. E nós copi, o anuliu. E aí, o anuliu, o anuliu. E esse cabelo tá com a espelha com um formigueiro. Tá estrela, mano. Rapaz, vamos lá, vamos lá, vamos lá. É sombrado ali, mexendo no rodeio. Aê, galera, olha só isso aqui, velho. Você acha que você é Radicóri? Não, não. Eita, moleque. Caramba, mano. Mano, vamos por Itaquera? Vamos por Itaquera. Vamos voltar, né? Bora, bora, bora. Mas é apesar que ia ser da orelha ali, não? Não, vambora, vambora, vambora. Será que o povo sabe que eu estou querendo mesmo? Estou com a máscara? Olha, família, agora vamos voltar a outro desafio agora, hein? Acho que nós estamos na contramão, velho, ali, ó. É, mas vamos lá, velho. Aqui, ó, as vias aqui não tem farol, não. Igual na Índia. Maluco, nós temos que voltar, mano. Porque lá tinha muita gente lá. Nós viemos na peça, nós vamos por lá. E, Fabi, tem uma coisa ali, ó, na peça ali, ó. Tem um micro-ondas lá. Tem um micro-ondas ali, ó. Ó, eu fui atrás, ó, por favor. Opa, pode ir, sim. Opa, pode ir, sim. Falou. Rapaz. Vamos nós reparar, velho. Queiantiro, você também, ó. Como você tem uma padrinha? Quebre-se também pode ir. Quebre-se, 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 quebre-se. Que bagdia, você também não tem uma CDs para brágar E aí galera, agora eu vou entrar na linha 4 amarela ainda, aqui. Acho que os caras se assustou ali, né? Se assustou. Tô tentando bem pra caramba. Você é louco. Rapaz, lá como é que tava lá? Falei, só se assustou, mas ia espremido, né não? Não dava não, mano. Tá pior do que o dia que o Papa veio no Brasil. Pra vocês, viu aí, o dia a dia do trabalhador, entendeu? Patrão aí, ó, que tem seus funcionários aí, ó. Devalou seus funcionários aí, ó. O que é que a pessoa passa aí, ó? Eu não vim trabalhar não. Quer dizer, eu vim, né? Só que não todo dia, mas tem gente que passa isso aqui todo dia. 4 horas da manhã e 5 horas da tarde. É complicado mesmo, cara. Sofrido mesmo, hein? Agora cansa mais da condução do que do próprio trabalho, às vezes. Às vezes o cara fica estressado no serviço, ou se não cansado. Aí o patrão não entende, né? Mais moído do que milho. Fora quando atrasa também, né, Fabinho? O trem, né? Aí o patrão nem... Aí tem patrão que nem respeita também, né, mano? Agora aqui eu vou voltar pra Cé pra tentar ir pegar o metrô aí. Entendeu? Aham. Vamos aí. Pra ver ali que hora que nós chegamos em casa. Aí tamo quase aqui chegando na Cé. Se a gente fosse pular, a gente não ia conseguir entrar não, velho. E demorou muito pra entrar. Agora, Fabinho, aqui a gente vai pra onde? Vai fazer boa de ação ali, né? Agora vamos descer aqui na Cé, galera. Ih, aqui, Fabinho, sai, ó. Vamos descer aqui na Cé aqui. E vamos pegar um que vai vir aqui pra Cé. Vamos tentar só a Cé, Fabinho. Vamos tentar só a Cé. Vamos tentar só. E aí, mano, você acha que vai dar certo lá, velho? Você acha que vai estar menos vazio lá? Eu acho que dá. Dá? Rapaz, lá não dava pra entrar não, mano. Não dava não, céu doido. A gente ia chegar em casa aqui a hora, mano. Ficar duas horas ali pra pegar um trem aí. Ainda, né? Na tenta, né? Aham. Aí, vamos lá. Aqui é mais rápido aí. Aqui tá muito mais vazio, né, mano? Agora vamos ver quando a gente chegar lá, né, Fabinho? Vai estar queda, né? Agora vamos ver. Aqui tá de boa. Tá muito cegado, né? E agora, onde é que é que é que é que é que é? Vamos achar aqui pra Itaquera aqui. Pra Itaquera acho que ali no canto, ali, ó. É, ali no canto, ali, ó. Vamos lá. E tá vim passivo. É, aqui tá cegado, né, Fabinho? Ó, dá até a pacorrente. Tá cego, mano, cara. É. É aquela obra de arte aqui Papel sustentável Olha o que show Como que é? Circula em um livro, é de graça Aí Fabinho, livro de graça aqui Aí, livro de graça É só um só É só um só Aí, vamos lá Depois nós vamos ler isso aqui Esperança para sempre Aí, ó Convite Isso aqui é o convite pra quê, não? Último convite Último convite É uma mensagem de esperança Gostei, hein, do tempo Olha isso Aí, galera, agora vamos lá Aqui, ó É, volta também Dá no mesmo, vai sair tudo lá Vai Aqui tá bem mais vazio Ó, em questão lá, velho Aqui tá bem mais vazio É, tem que ver como é que tá vindo da barra funda Ah, mano Ah, mano Olha o Fabio também, velho É, mas vamos ver nas outras estações, né, mano Aí, galera Rotado Vamos, vamos, vamos A barra aqui também tá cheia, também, mano Olha isso aqui, aí, galera, ó Olha a vida do trabalhador Tá no dia aqui, ó Na peta, ó Olha lá, tem pessoas de análise também Você tem que ver ali, cara Olha lá, a porta não fecha, porque não cabe mais fechou Tá prendo, só a voz vai lá Rapaz Olha isso E aí, Fabinho, agora pensa pegar isso aqui todo dia É de boa É de boa, né Tranquilo Acaba, chega moído em casa Tranquilo Parecendo quando sai daquele moinho, sabe Consegui me entrar aqui, mas aqui tá meio mais encegado aqui lá, tá não, Marinho? Tá mais suave lá, tá mais espremido Tá mais espremidão, né, ó Se a porta não fechar ninguém ali Fora ainda tem que proteger a carteira, né Tem que proteger... Tem que proteger tudo Olha lá na frente, lá, como é que tá a barrufada É isso aí que eu ia pegar, ó Olha só lá Prila, velho Olha só lá, tá de sarguinha Agora veio outra Tá aí, descendo agora, Robinho? Livre está, o livro está Agora vai a outra fila agora, né, Robinho? Eu tô comemorando, mas vamos ver lá embaixo agora É Pegar o busão Agora é a fila do busão É, a escada aí já tá congestionada, né Pelo menos aqui tem escada rolante, né, mano Lá em Goianás não tem, não Né, Felipe, esse é ar frio aí, é caro da natureza ou que tá frio mesmo? Aqui é uma pancha errada Aqui só tem praia Tem arbre não, só praia Praia que nem vai Aí agora a gente vai pra outra fila, que é a fila do busão Mais uma escada aqui, hein Eita, Fabinho, olha lá Já tá, hein Olha isso, mano Eita, Fabinho, olha lá Outra fila agora, hein, mano Cruzeta de novo Outra cruzeta, hein Caiu na cruzeta, hein, Robinho Essa aqui, Fabinho? Vai passar dois busão Pega o terceiro Cada busão demora quarenta minutos Você é louco, ó Mano, o busão vai barruçado, hein, velho Olha isso Quero ir sentado Até esperar o segundo agora O Fabinho aqui já tá umas duas horas na fila, já É, Fabinho Agora se chegar mais dois busões, não vai no segundo Enfim, conseguindo pegar o busão Quando eu cheguei na luz, tava de dia ainda Vamos pra fora agora, tá noite Certo, olha Morra lá, hein, Fabinho Foi, não? Foi demais Aí, ó Pra vocês verem que tá noite mesmo, ó Certo, olha Agora que nós tá indo, agora é quase oito horas, né É uma viagem, né Pra vocês morarem, pra nós mora, é uma viagem, né É Pra ir pra lá e pra voltar Nós saímos de casa, era uma e meia Não chegando em casa ainda Sete horas agora, já, né Sete e meia Sete e meia, né Vamos aí Vamos embora Que que é isso aí, Fabinho? É, é rumo a pião Tá burrinha aqui, meu chico Isso aí é o da rumo a pião, meu Maluca, aqui é cada coisa Não nem chegou, hein, Fabinho Não nem chegou em casa ainda já É, não chegou nem em casa ainda Aí, ó O buraco aqui pra acumular água Rapaz, isso aí tem... Aí, ó Cratero isso aí, velho Fazer uma piscina Que aí, Fabinho? Deixa eu me jogando agora em casa, hein, mano É, mas ainda vamos passar ali pelo Eliel Vamos passar ali pelo Eliel Vamos passar ali pelo Eliel Saí, né, né Linha de pesca aqui, ó Poxa, até linha de pesca tem aí, velho Tá caindo no buraco Tá prendo, é caindo aqui agora Ai, fica aí com a cara pra cima, hein Aí, galera O muro ali, ó Onde o pessoal joga lixo, ó Tem pouco entulho agora A prefeitura tirou Dá quanta semana pra ele jogar de novo? Três dias Aí, Fabinho O ponto aqui, ó Será que o cadernete passa aqui? Passa Agora dá pra passar Passa, né? Agora tem um praí que não dá, não Verdade Dá, não Aí, galera Nós estamos chegando ali na Eliel Olha aí o que o povo faz O povo chega ali Mete lixo ali na calçada Do outro lado ali Depois fala Isso é culpa da prefeitura É, isso aí Foi a prefeitura que jogou o lixo lá Aquelas pontas da roupa lá Não foi a prefeitura que jogou, né É, mas isso aí é o projeto Tá, não É Quem jogou com a população A prefeitura vem e tira Mas o culpado tem a prefeitura, não É verdade Entendeu? É a prefeitura que é a culpada É a prefeitura que joga, não É, isso é verdade Isso é verdade Tem coisa que é a culpa da prefeitura Mas tem coisa que é a culpa da população É, isso aí Vamos indo Vamos andando aí Já estamos chegando lá Olha aí, galera O restaurante dele é o selo aqui na frente Olha só essa esquina da escola E as ruas aqui é tudo cheio de lâmpada É nada Vamos ver se tem rango lá Vamos ver se tem o selo aqui está lá Vamos ver se o selo aqui vai atrapalhar que eu estou com fome Não cheguei em casa ainda Opa, agora chega aí, ó Até que tem churrasco lá Aí, ó Tem churrasco aí já Aí sim, ó Vamos ver se o... Beleza 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 Tranquilo? Vamos ver se o selo aqui é o selo aqui é o selo aqui é o selo aqui é o selo aqui Ele aí, ó Eu vim pagar uns 80 centavos Quando você for fazer essa campanha de político safado É no domingo que você veio falar do estabelecimento fechado, viu Não, o domingo... Não, eu vim ter que eu vou... Não, eu vou ser fechado Então, cara, vai falar do bagulho não dá meu abraço no cumprimento amigo, né? Tá vendo aí, como que é? Pooou, bagulho É Ele já chega brigando com nós já, né, Boê? Não, obrigado, cara É Cadê já fez churipão aí? Não, não Primeiro você chega a fazer um pedido, né? Então, é de graça hoje, né? Pode fazer Hoje na faixa aí, ó Pessoal, hoje o churipão é de graça, apenas 8 reais E os 8 e 60 Foi de reí de taxa, né? E os oitenta centavos que ele tá levendo? E os juros do oitenta centavos que ele tá levendo? Isso é um sem vergonha. Ela foi comendo a companhia só lá na cidade. Mano, eu gastei duzentos conto naquele dia. O cara tá cobrando oitenta centavos. Isso aqui é lá no concorrente, né? Não. Lá no concorrente, papo. Aqui você não gasta duzentos conto. O Felipe botou a mão no bolso. Você ficou com a mão no seu bolso. Não, quem paga é eu. Nós saímos um e meio de casa. Pegamos um maior perrengue por aí nos trens. Estamos até agora sem comer. Cadê já? Fez o choripão aí, tá fazendo até arroz. Ó, ele chegou agora, pessoal. Então ele tem que seguir a fila. Agora eu tô fazendo a jantinha. Agora tem a jantinha. Tem a jantinha de desce e a jantinha de piso. É, mas já tem a jantinha. Já tinha pra fazer. Vamos montar ela. Eu quero choripão, você vai fazer agora? Agora. Então eu falo dois aí. Dois litros de pão. É. Dois litros de refri aqui, rapaz. Eu vou comprar mesmo. A geladeira tá cheia de refri aí, irmão. Eu vou tomar essa aqui que tá de graça. Tá mais fácil aqui, ó. Caramba, Bobinho. Vai tomar o refri do Aliança, mano. Deixa o nome do Aliança. Claro, de graça. O cara não vai tomar dorrito sozinho. Ele não sabe. Agora que ele pegou, cada copo desse aqui custa cinco contos. Mas ainda bem que eu peguei isso na meio copo, cara. Não. É que eu vou pagar no real e cinquenta. Só de segurar o copo aqui já é cinco reais. É cinco reais, né? Ó, a gente tá vendo aí, ó. As taxas aqui de uso aqui, é cara, viu? Tá vendo? Só de pegar no copo. É sobrevivência. E se o cara é em YouTube e TikTok, é dez copos. Essa aí, Bobinho, vai beber. Eita, chegou bem na hora, hein, Bobinho? É, Bobinho. Ó, já tomou dois copos. Você falou dois minutos. O cara não deu 30 segundos. Já pegou o camão na massa, né? Ó, tá me devendo agora. 15 reais e 80 centavos. De refri? De refri. Nossa. Que refri caro, mano. O que que vai aqui? É, galera. Ali o drink de pimenta do Elielson. O Elielson é um grande pimentor aí, Fabinho. Tá bom, Fabinho? Mano, o cara colocou pimenta pra fazer o drink, velho. Pimenta, groselha e laranja. E ficou bom, né, mano? Não, vou ver agora. Vê aí. E aí, Fabinho, ficou bom? Aí, Elias, tá de parabéns, hein, cara. Você sente o gosto da pimenta, mas não arde. Sério mesmo? Caramba! Muito bom. Chega. Eu dei um copo de 400ml e quer dizer. Esse aqui é o copo do rei. Ele tá tomando o copo do rei. É, mas aqui não tem nem 200ml, ó. Tá tomando o copo do rei e tá reclamando, mano. Fabinho, vai com uma groselha aí dentro. E aí, galera, isso aqui é o choripão do Elielson aí, ó. Olha, Fabinho. E ele aqui vem engrupir minha carne ainda. Só pra deixar claro, tá? Quem quiser vir aqui no Ponte 4750, a partir das duas horas, 14 anos, estamos abertos, tá? Porque de dia a gente tirou a máquina de sorvete. Tá vindo mais tarde pra poder atender vocês até meia-noite, mas noite e meia com o ponto aqui aberto. Tá aí, ó. Beleza? Que eles ficam aí falando que toda hora tá fechado. Mentira! Mentira! Mentira esse vergonha aqui, ó. Ó! E tem refri, ó. O refri é de graça? Vai, Leon, ó. Se a gente tem que comprar ele, eu vou refri. O refri, pessoal, não é de graça, não. O Fabinho tentava me dar menos de 15 contos. Cada copo desse aqui, ó, por causa que ele tá usando vidro, é cinco reais. Não é cinco reais, não. É cinco real. Ó! Ele quer me bater, viu? Mostrou o muque pra me bater. Mão de vaca! Acho que eu não tô fazendo voo até agora. Eu tô fazendo voo. A carne caiu, véi. Nossa!